Mercado Financeiro. Oferecimento GR Capital, a sua assessoria BTG Pactual em Bauru e região. Faça seus investimentos com o maior banco de investimentos da América Latina. Saiba mais em grcapital.com.br ou WhatsApp 981391213. As informações chegam com Leandro Rosa. Bom dia, Leandro. Bom dia, Bizarra. Bom dia, Caféu. Bom dia a todos. E no mercado financeiro ontem, depois de muita volatilidade, muito sobe e desce ali com os desdobramentos em função da guerra Rússia-Ucrânia, o mercado brasileiro fechou com uma pequena baixa, queda de 0,35%, fechando nos 111.203 pontos. O dólar teve uma pequena queda, fechando cotado a R$ 5,05 e o euro praticamente operou estável, fechando a R$ 5,51. Neste momento, Caféu, as bolsas operando na Europa em forte alta, tá? Alemanha, França subindo ali na faixa de 4%. Pré-market americano também indicando forte alta. Por enquanto, o mercado mais tranquilo. O petróleo... É um indício de que podemos ter também uma boa performance aqui? Claro que nem sempre tem uma relação direta, né? Sim, o pré-market brasileiro está indicando aqui uma pequena alta. Tem agora 0,5%, tá? Próxima à estabilidade. Mas com certeza ali vamos ter um dia mais tranquilo, viu, Caféu? E o petróleo? O petróleo, nesse momento, por incrível que pareça, caindo, tá? 1,5% depois de vários dias de alta. Hoje, um dia um pouco mais tranquilo. E o destaque aqui hoje, Caféu, vai ser a divulgação da produção industrial, tá? Sim. É muita... muita expectativa aí do impacto na indústria, principalmente que ontem e depois do IGP, né? Que era o preço ao produtor, que veio uma pancada, né, Caféu? Um em 18, né? Acumulando mais de 27 em 12 meses, né? Quer dizer, a demonstração que os preços entre as empresas ainda estão altos e em algum momento poderá chegar ao consumidor final, né? E uma expectativa também para sexta-feira o IPCA, né, ô Leandro? Que é do mês de fevereiro e aí vai dar o pano de fundo até para a próxima reunião do Copom, que começa no dia 16 agora de março, para elevação ou não dos juros. O que está posto parece, com tudo que nós vamos ter, que é uma sequência da pandemia, a guerra fortalece, vai continuar o desequilíbrio e parece que os bancos centrais terão que dar essa munição, né, de juros, né, ô Leandro? Caféu, eu estou com a minha tela aberta aqui das curvas de juros futuros e olha só, Caféu, já para 2022, mercado já precificando a 13 e 2023 também. Aqui, pelo menos foi o que aconteceu ontem no mercado, viu? Perfeito. O Leandro vai acompanhar todo esse cenário, está muito dinâmico, vai para um lado, né, pouco, vemos o depoimento, a bolsa vira, o dólar cai, sobe. O que está posto, bizarro, é que o capital estrangeiro está com apetite aqui no Brasil e em função da possibilidade de mais alto de juros, o Leandro acaba de confirmar, os investidores estrangeiros estão aportando seus recursos aqui no Brasil, por isso que o dólar está rodeando aí os 5 reais, fechou a 5 reais e 5 centavos no dia de ontem. O que recupera também no mercado internacional é a cotação do Bitcoin, 7,6%, 213 mil, 228 reais. A Ethereum, uma recuperação de 5,6%, 13 mil, 933 e a Shiba sobe agora 3,5% a 122 milésimos de real. Vamos lá, 7 horas mais 57 minutos, as condições do trânsito na cidade.